O que cena é essa? O que vocês estão comendo? Pudim Pudim? Pudim do que? Deve estar ruim isso daí, né? Calma Tá ruim? Não, não tá bom, tá bom Posso comer o seu? Não, não pode Por que? Mas tá ruim, deixa eu comer Não Deixa o seu irmão comer então Não Posso comer? Não, não pode Então toma Tá bom Tá bom Tá bom Tá Tá só misturando, não tá comendo não Tá fazendo sopa ao invés de comer Deixa que eu como Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Obrigado.